Ainda falando sobre as eleições, gente, o dia da votação já passou e agora é hora da gente analisar os pós-eleição, né? Mais de 26 mil eleitores deixaram de votar nas eleições municipais de Três Lagoas neste ano. Pra vocês terem uma ideia, foi a maior abstenção dos últimos anos. Vamos acompanhar na reportagem da Kelly Martins. Milhares de eleitores em Três Lagoas optaram em ir às urnas e escolher os representantes políticos da cidade. Em 2020, 83.973 eleitores estavam aptos a votar, mas desse total, 57 mil escolheram o caminho do voto, o que resultou em uma abstenção de 31,16% do eleitorado no domingo. Muitos eleitores preferiram outra estrada. 26.163 não foram às urnas. 2.409 eleitores foram às urnas, mas votaram em branco. E mais de 3.200 eleitores anularam o voto. Essa foi a maior abstenção de voto dos últimos anos. Na eleição municipal de 2016, por exemplo, 17 mil eleitores deixaram de votar. Por conta da pandemia da Covid-19, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul já havia declarado a possibilidade de aumento dos índices neste ano. Como medida de prevenção, a Justiça Eleitoral orientou que quem estivesse com gripe ou sintomas da Covid-19 não comparecesse à sessão eleitoral para votar. Mas será que foi realmente isso que afastou muitos eleitores do local de votação? Ou foi uma maneira silenciosa de dizer aos candidatos que nenhum deles atende aos anseios da população? Esse juiz eleitoral pontua que a abstenção demonstra a insatisfação do eleitor. Dentro do processo democrático, faculta-se aquela pessoa que não quer participar do processo eleitoral sendo voto obrigatório. Então, para que a pessoa, de repente, não seja obrigada a escolher, dentro dos candidatos previstos, quer para a eleição majoritária, prefeito, nessa eleição, ou proporcional, vereadores, se ela não identifica com nenhum candidato, ela votar em branco ou votar em nulo. Então, o voto branco ou voto nulo serve também para que seja observada a opção do eleitor de não se identificar eventualmente com nenhum candidato.